Eu acho que as últimas duas contratações passaram uma impressão que tá tudo bem no Atlético, mas eu acho que de alguma maneira a gente não pode perder esse olhar crítico, esse olhar de cobrança, esse olhar de reivindicar. Por que eu tô falando isso? Porque a gente tá caminhando pra final da temporada e a gente ainda não tem técnico, a gente ainda não tem diretor de futebol e a gente sabe que a gente ainda tem algumas posições carentes no nosso elenco. Óbvio que o mercado vai vir aquecido em janeiro, é natural e acho que as movimentações que a gente fez pra temporada que vem são movimentações interessantes. Dispensa de alguns jogadores, a gente vai falar isso num próximo vídeo, a questão da contratação do Alex Leitão, que eu acho que é um CEO de peso que o clube traz com bagagem, com know-how. Eu acho que a questão, até mesmo dos reforços que vieram, são reforços que me agradam e muito. Só que eu acho que existe uma decisão que o Atlético precisa ser certeiro, não vou falar assertivo, me indicaram o erro ali de português que eu vinha cometendo sobre a questão semântica do termo assertivo. Então o Atlético precisa ser muito certeiro em relação à escolha de treinador e parece um recado óbvio. Mas eu elevo mais essa questão ao seguinte ponto, é a decisão mais importante da temporada. Porque o Atlético não precisa trazer um bom treinador, um bom treinador o Wesley A. A questão é que no futebol brasileiro, e talvez no mais alto nível do esporte, o treinador ele não é só um treinador. Tá ali no dia a dia, posicionar bem a equipe, orientar um movimento ou outro, eu acho que a maioria consegue fazer. Só que cada vez mais que a gente entende, a gente entra, a gente apura o bastidor da bola, a gente sabe que a gente precisa de um bom treinador, um cara que vai passar a bagagem tática necessária pra que a equipe ela tenha o mínimo de organização, boas jogadas, boas coordenadas, mas também um técnico que converse, que tenha diálogo, que tenha liderança, que tenha capacidade de motivar um grupo. E eu acho que os jovens treinadores que o Petralha tanto aposta, talvez na parte teórica de serem treinadores, eles podem ser talvez peças até melhores do que nomes mais experientes. Mas eles não são esses líderes. E eu acho que o grande ponto acaba sendo esse. O Atlético, no momento que precisa de uma liderança, tem um bom treinador. E é insuficiente, porque um bom treinador não necessariamente é um grande líder, mas um grande líder pode ser um bom treinador. E é o que eu falo que falta pra vocês. O Atlético alinhar a parte técnica com a parte humana. Porque se o Atlético, ele tiver um cara minimamente coerente na parte técnica e tática, e tiver um cara com capacidade de motivar esse grupo, o Atlético, ele vai voar na temporada. Porque eu vou bater na tecla. O Atlético, ele tem um bom time, o Atlético tem até um bom elenco. Só que a gente precisa de boas instruções, e a gente precisa principalmente de um vestiário emblendado. O que a gente não teve na reta final da temporada. Um vestiário com muito diretor dando ordem, vestiário com muito jogador fazendo o que queria. E o bom treinador que a gente tinha, não conseguiu segurar. E talvez tenha, eu repito aqui, eu falo isso com toda tranquilidade do mundo, talvez tenha sido o meu grande erro de avaliação em relação ao Wesley. O time era organizado, o time se movimentava bem, mas o time no vestiário não tinha um cara que fazia esse elenco pegar fogo. O Atlético precisa de narrativo, o Atlético precisa pegar fogo desde o início. Porque você tem um trabalho que eu tô acompanhando, e acompanhando muito nessa temporada, é o trabalho do Xabi Alonso no Baile Verkilsen, né? E desde o início o Xabi Alonso fala em não necessariamente ser campeão, mas nesses caras se divertirem juntos, estarem felizes jogando juntos. E agora você vê, os jogadores eles repetem o mesmo discurso. Aquele cara, ele é um líder tão forte, aquele cara, ele tem uma liderança tão viva, e aquele cara é um exemplo tão significativo pra dentro do vestiário do clube, que o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que os jogadores eles vão pro mesmo lado retórico. E acho que o Atlético ele precisa desse líder, o Atlético precisa dessa imagem. O Thiago, querendo ou não foi, teve esse mérito. O Paulo Autori, querendo ou não, teve esse mérito. Até mesmo o próprio Filipão teve esse mérito. E talvez seja o meu ponto de receio em relação ao Domenech. Será que o Domenech vai conseguir botar fogo nesses jogadores? Fazer esses jogadores entrarem, assim, com esse tesão, com esse desejo a mais? E talvez eu tenha entendido, torcedor. Os jogadores são dedicados, os jogadores estão ali em campo. Mas o tesão a mais, ele é perceptível nos olhos. Ele não necessariamente é perceptível, assim, dentro de campo, mas ele é perceptível na ação humana. E o futebol é um jogo de ação humana. Então eu tenho minhas dúvidas sobre o Domenech. É que quando a gente começa a olhar outros técnicos, Almiron, enfim, Lilo, sei lá mais quem, o próprio Alfaro. O Alfaro era um cara que eu apoiava muito por essa capacidade de motivar. Ele mesmo fala nas suas entrevistas, ele dá alguns relatos de como ele fez essa seleção do Equador. Olhar pra essa disputa de Copa do Mundo como se fosse a grande missão da vida deles. Então, assim, é um cenário que a gente começa a entender como um grande líder funciona e como em muitos momentos a gente não teve esse grande líder. E às vezes esse grande líder pode estar no clube, como um grande diretor de futebol, que a gente também não tem. Até eu postar esse vídeo, o Atlético pode até ter definido o treinador. A gente está num momento de dezembro que absolutamente tudo pode acontecer a qualquer momento. Só que, independente se a gente tiver essa escolha ou não, tiver essa escolha, eu bato na tecla. É a escolha mais importante. Porque é a escolha que vai trazer a torcida pra perto dos jogadores. Porque é a escolha que vai potencializar tecnicamente e taticamente os jogadores. Porque é a escolha que vai ser a maior influência em relação ao anímico do grupo. Então, é a escolha que tem mais braços dentro do clube. É o treinador, diretor de futebol, jogador, até mesmo, aqui tem o Petralha, né, mas beleza. Mas o treinador é a principal escolha porque ela é a escolha mais influente dentro do futebol do Atlético. Então, eu estou torcendo muito pra que o Atlético seja assertivo. Eu estou torcendo muito pra diretoria do Atlético. Assertivo não, certeiro. Estou torcendo muito pra diretoria do Atlético escolher o nome ideal. Porque escolhendo o nome ideal, cara, o Cristian vai voar, o Fernandinho vai voar, o Eric vai voar, o Canobio vai voar, o Coelho vai voar, o Pozapel, o Bueno, o Bernardinho, o Gamarra, o Kaká, é muito jogador bom, mano. O Atlético não tem um time ruim. O Atlético tem um time melhor do que até clubes que vão pra Libertadores. O Atlético é melhor que o Botafogo, o Atlético é melhor que o Bragantino, o Atlético é melhor que o São Paulo. Só que, por detalhes, o Atlético não conseguiu a classificação. Esses clubes, querendo ou não, o Botafogo teve o Luiz Castro, mas o Bragantino e o São Paulo têm técnicos que são esses líderes. O Dorival é esse líder, o Castinha é esse líder, o Renato no Grêmio é esse líder, o Cudê no Inter é esse líder. Querendo ou não, até o Filipão no Galo é esse líder. Então, assim, a escolha tem que ser, até fora das quatro linhas, a escolha tem que ser mais dentro das, de todas as linhas do clube possíveis. Porque o treinador, ele vai ter que ter essa influência, o treinador vai ter que ter esse impacto. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis. Forte abraço. Tchau, tchau.